Sonhei no shopping procurando uma sandália bonita para comprar. Pessoas que procuram sandálias para comprar ou comprar sapato são pessoas que procuram preparação. Pessoas que procuram se preparar na vida. Toda pessoa que sonha comprando sandália, sapato, está ligada a pessoas que gostam de se preparar. Vingi, vingi! Sonhei no shopping procurando uma sandália bonita. Shopping é feira, vida. Estava pesquisando e queria uma bonita, com preço compatível, e que eu pudesse usar muito. Eu já estava com duas sandálias diferentes no pé. Então você é procurando preparação, mas você já tem a preparação. Cadê a parte 2? Parte 2. Eu queria comprar e entrei com um tio. Tio paterno, genética. Tio, primo, genética. No shopping, ele ficou me ajudando. Então essa é a preparação que você quer, tem alguma coisa a ver com o DNA. E pesquisar e escolher era gentil. Surgiu essa oportunidade de comprar uma sandália e eu estava muito interessado. Pronto. Vamos lá. E aí, comprou? Pastor, realmente eu busco muito uma preparação na vida. Toda pessoa que sonha comprando sandálias, já tendo sandálias, psicologicamente é uma pessoa que vive querendo se preparar, ela acha que não está preparada e quer preparar mais. É. Qualquer coisa que ensine, que gere preparação, essa pessoa está junto. Colha mesmo. Colha. Colha, colha. É. Realmente, pastor, eu busco muita preparação na vida. Aí, glória a Deus. Mas aí, você comprou? Cadê? O final do sonho. Comprou a sandália? Mas só o fato de você estar tentando comprar, significa que você é uma pessoa que tenta se preparar. Esse sonho é muito bom. Comprando sapato, bota, aí você tem que somar a bota, bota de polícia, preparação legal, bota de vaqueira e assim por diante. Eu tinha duas sandálias no pé, uma de um jeito e outra de outro. Então, você já tinha uma, mas aí já muda a situação, né? Sandálias diferentes no pé, trata-se de comportamentos diferentes, né? Há dois tipos de comportamento, dois tipos de preparação. É. É como se você tivesse uma força do seu pai, uma força da sua mãe. É. E não fosse tão assim. A força do seu pai é uma, a força da sua mãe é outra. E não são tão compatíveis, porque são diferentes. Sonhar com sandálias diferentes no pé, aí já muda. Aí muda para comportamento. Então, é como se você agisse de duas formas diferentes. Uma, segundo o DNA da sua mãe. Direito, pé direito. E a outra, segundo o DNA do seu pai. Mas eles estavam boas, né? É. É. É um tempo de comportamento dúbio. É como o cara ter um pai brabo e uma mãe mansa. Tem hora que o cara é brabo e tem hora que o cara é manso. É como o pitbull, né? O pitbull é a soma de dois cachorros. Aí tem hora que o pitbull é manso, manso que dorme com a criança. Tem hora que ele coma a criança. Então, a sandália está ligada à preparação. Mas você está procurando uma nova preparação. Eu estava procurando com preço bom e que eu achava bonita. E que eu pudesse usar muito. Encontrou? É assim, pastor. Meu pai é brabo e minha mãe é mansa. Pá! Para na pá! Pei, pei! Quem pode dar glória a Deus? Olha, por isso que é bom interpretar sonho ao vivo, né? Vigi, vigi, vigi! É. A pessoa que tem os dois sapatos, um do jeito, outro do outro, geralmente são pessoas que agem de diferentes formas. Você, meu amigo... Tá bom! Tá bom, rapaz! Vigi! Do de céu, foi! É porque são duas genéticas muito fortes, né? O sonho dela é bom, porque está revelando o porquê. Às vezes, ela se comporta diferente. Não é que ela é doida, não, tá? Não. É porque isso acontece comigo, né? Mas minha mãe era mais braba do que meu pai era. Mas, assim, meu pai era mais controlado. Minha mãe era mais danadinha. É. Então, às vezes, a gente age conforme a mãe, Às vezes, a gente age conforme o pai. Eu tento buscar o equilíbrio, pastor. E uma preparação para pegar o melhor do DNA dos dois. E vai pegar, em nome de Jesus. Mas sonhar com sandálias diferentes no pé está ligado a isso mesmo. Só é ruim quando a pessoa sonha com a sandália diferente, assim, feminina e masculina. Mas a masculina no pé direito e a feminina no pé direito. Aí mostra uma certa trocadilho. Mas o resto, você pode ver que isso é tão forte, tão forte. Experimente um dia sair de casa. Eu já saí com sandália de duas cores. Todo mundo olha, velho. Eu nunca vi. Todo mundo olha. Na pressa, eu calcei duas sandálias. Quando eu estava andando no shopping, porque eu vou para o shopping de sandália. É, shopping não é para chopar? Eu quero estar de sapato, paletó, gravata. Não, no shopping eu vou de bermuda e vou bem à vontade. Aí quando o senhor não olhou, eu disse, eita, uma era sandália de Petros e outra era minha. E uma era de uma cor, outra do outro. Essa é moda. Eu acabei de criar uma moda. Mas todo mundo olha. As mulheres olham e... Você quer chamar a atenção? Vá com um sapato de duas formas para um shopping. Todo mundo olha. Todo mundo olha. Por quê? Mostra que essa pessoa tem comportamento dúbio. Esse comportamento dúbio pode ser totalmente normal. Ela pode ser braba e mansa ao mesmo tempo. Ela pode ser inteligente e burra ao mesmo tempo. Ela pode ser emocional e lógica ao mesmo tempo. É. Isso não é nada errado. Isso é apenas comportamento. Isso pode puxar o pai, puxar a mãe. Por isso que a gente pode dar glória a Deus aí, porque a interpretação dos sonhos foi perfeita. É. Não tem nada de ruim, mas tem coisa de bom. Qual é a coisa de bom? É que você está procurando nova preparação, nova sandália. É. Olha. É. É. Então, a... E o colorido, pastor. O colorido são vários sentimentos. Colorido é muito bom. É. Cores boas. Não tem cores ruins, mas tem cores boas. As cores melhores que tem é ouro, prata, amarelo, verde. Então, essas cores são muito boas no mundo espiritual. É. Amarelo é prata. É. Mas veja sobre tom. Tudo sobre tom de cores. Joilson de Assis. O tom é o seguinte. Um amarelo tem uns cinco tons. O verde tem uns cinco tons. Tá? É. É verdade, pastor. Eu sou boa e braba. Mesmo tempo. A mãe era calma e meu pai sempre foi forte e bruto. É. Aí, quando a pessoa sonha com duas sandálias, é porque ele está usando os dois sentimentos. Nós sempre usamos. Mas, quando mostra nos sonhos, é porque a pessoa usa muito. Né? É. Então, a questão é... Não tem nada errado. E o bom é... Qual é o bom dessa história? É que ela está procurando novas preparações, novos referenciais. Nova sandália. E também sandália. Iiii. Iiii. Como um sonho pode ter várias interpretações, depende do detalhe. Sempre tem uma sandália velha para a gente usar. Epa! Às vezes, sandália representa mulher. Às vezes, sandália representa homem. Sempre tem uma sandália velha para a gente arrastar em casa. Iiii, Iiii. É. A sandália, bota, botina, sapato, tênis, está ligado à preparação. Mas aí tem uns 10% desse sonho, depende dos detalhes tão pequenos de nós dois, que a onda de uma sandália ou uma bota representa uma pessoa. Tá? É. Entendeu? É. Uma botina. Iiii. 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 80% dos sonhos com sandália, bota, inclusive na Bíblia, chama preparação, os pés com o evangelho. Quando ele fala em bota, fala em sapato, a Bíblia fala em preparação. Então, a Bíblia apresenta, no passado, as pessoas descalças eram pessoas pobres. E a pessoa com botina significa pessoas preparadas. Até hoje tem cidades que as pessoas não ligam, outros ligam. Já cheguei em cidade que a mulher olhou e disse, o senhor de chinela, como se fosse uma pobreza. Porque na mente dela é, o cara de chinela é pobre. Mas, às vezes, o cara de chinela é porque ele quer ficar à vontade. Né? É. Então, na mente do inconsciente, em alguns lugares ainda tem isso. Na Bíblia, bota, sapato, chinela, é tudo preparação. Só que a chinela é uma preparação mais, assim, caseira. Entendeu? Sem muita formalidade. É. Aí vai a bota, o coturno, aí vai mudando, né? O tênis. Aí tem que ver tênis de escolar, tênis de igreja, tênis de sair, tênis furado. Aí cada sapato tem um significado. Comprar tênis, sapato, chinela é muito bom no mundo espiritual. É uma pessoa que está procurando preparação. É. Agora, em 10%, chinelo, o sapato de casa, pode ser o homem ou a mulher. É. É. Entendeu? É. Tem países que eles olham muito para os pés da pessoa. Por exemplo, o Japão. O japonês é chato demais com isso. Ele quer viver de bota. Não sei por que o japonês devia dormir com um sapato. É. Mas eles olham muito isso aí. Já, por exemplo, o nordestino, ele é bem de vida, amazonense. Ele é bem de vida. Ele quer andar de chandália. Chandália. Eu vejo tanta gente rica andando de chandália velha. Havaianas, que é muito boa, né? É. Havaianas, Havaianas. É. Então, a... E também, chandálias podem estar ligadas a marido. Chinelo velho. E o chinelo e a sandália estão ligadas ao dono do chinelo e da sandália. Por exemplo, você sonhou com o sapato do seu filho? Então, é o seu filho. Sapato abandonado do seu filho? É o seu filho que está abandonado. Entendeu? Hã? É. Quem é que está entendendo? Hã? Então, os detalhes no sonho vão construindo a mensagem que o sonho quer te dar. Neste caso, o sonho é muito bom. Ela quer comprar nova preparação. Ela quer comprar uma nova vida, um novo jeito de agir. Mas ainda agem com o DNA da mamãe e do papai. Né? Isso não é ruim nem é bom. Isso é apenas uma mensagem que o sonho está dizendo. Você age igual o seu pai e sua mãe. Né? E sandália é diferente. São duas comportamentos dúbios. Todos nós temos. Tá? É. Deixa eu ver aqui. E sandália está ligada à preparação também. Mas é uma coisa mais caseira, familiar. A sandália que mostra os dedos significa que a pessoa está sem reserva. Ela está mais à vontade. Qualquer sapato ou sandália que esconde os dedos, ela é mais formal. É mais escondida. É mais para fora, social. Entendeu? É. Existem sandálias que mostram os dedos, mas são sandálias de festa. Então, sandálias de festa tratam-se de comportamento especial. Festa, momentos especiais. Sandálias apertadas, ou sapato apertado, significa sufoco. Vim, vim, vim. É. E sapato frouxo também não presta. É. Sapato frouxo significa incômodo. É. E sapato arrochado significa sufoco. É sapato bem apertado. O sapato frouxo, que sai do pé, ao contrário, deixa de ser capacidade para ser ilusão. É. Não é bom, não. Aquele sapato, o cara sai e ele fica no lugar. Então, no mundo espiritual, o afrouxado e o frouxo, o arrochado e o frouxo não é bom, não. No mundo espiritual dos sonhos, o que é bom é o que casa. O pastor comprou um sapato, mas estava frouxo, então é uma coisa que não te cabe. Pastor, eu comprei um sapato, estava muito arrochado, é uma coisa que te sufoca. É. Mas era muito bonito, mas te sufoca. É. Entendeu? É. Sapato furado, pobreza. Sapato novo, fortaleza. Sapato bonito, força. Sapato confortável, vida confortável. Sapato duro, inconfortável, vida incômoda. Sapato com pedra dentro, vida com incômodo. A pedra é uma pessoa ou uma situação ruim. Pedra no sapato. Sonhar com pedra no sapato é gente ruim na tua vida. Tome, tome. É. Sapato roubado. É. É. Estão roubando o teu sapato. Tua preparação, tua vida. Pés descalços, despreparo. Pés calçados, preparo. Pés, um pé calçado. Então, você está preparado. Se for o direito, emocionalmente, está preparado. E a lógica está zero. Se for o pé esquerdo calçado, então, a sua lógica está certa. Mas suas emoções estão fracas. Olha, olha, olha! Hã? É. Ganhando sapato. É muito bom você ganhar sapato. Mas tem que ver de quem? É o presente e pode ser bom, mas você tem que olhar de quem? Salto alto. Poder, capacidade e orgulho. Aí tem que ver os detalhes para saber de que se trata. Sapato alto significa poder, capacidade. A, O, O, A, O, O, autoridade. Mas também representa orgulho. É. É. As meias é o conforto. As meias é o amor, a felicidade. Roubando suas meias, roubando seu marido. É pá! É. Marido representa a meia também, né? Mulher também e sapato também. É. Chulé, má fama. Hã? É. Chulé é má fama ligada ao passado. É porque tem má fama que é atual. E má fama no passado. Assim, há 30 anos atrás, 20 anos atrás, entendeu? É o chuleba. Chuchu. Lelé. E aí? Ah. É mesmo? Ah. Vigi, vigi, vigi. Hã? Vai, vai, pega. Faz pergunta mais. É. Cuidado com ganhar sapato, tá? É. Sapato é muito bom. Eu uso um sapato que eu ganhei. Né? Eu gosto de ganhar sapato. Ganhar sapato é muito bom. É muito bom. Mas tem que ver, né? É. Sapato brilhando, né? Clíter. É. Poder e capacidade. Tudo que brilha, aumenta. Vamos dizer que o poder e a capacidade do sapato seja um. Com brilho, é 10. É. Entendeu? Sapato furado é pobreza. Incapacidade. É. Comprar sapato é muito bom. Vender sapato. Depende. Vender o sapato da loja ou o seu. É. Sapato branco, caminho de paz. Sapato preto, chique, caminho chique. É. Espinho no sapato. Pessoa ruim na vida. É. Ok? E, em alguns casos, sapato representa mulher e homem. Marido e mulher. É o chinelo velho do marido. O chinelo ou sapato seu representa você. Sapato social, vida social. Então, se você tem um sapato social e alguém sonhou com o seu sapato social, a mulher sonhou com o sapato social de um cara dentro do quarto dela. O que é que significa intervenção? Alguém estava intervenindo. Ela teve um caso com esse cara. Era o sapato. Mas ela não sabia que o sapato representava isso. Então, ela sonhou com o sapato social do cara no quarto, de lado da cama. E ela mesmo não sabia que o sonho estava dizendo. Estava havendo um problema aí. Estava havendo intervenção. Ou seja, estava havendo interação entre eles. Mas o sonho, ele não entrega ninguém. Apenas o sonho mostra. Está havendo um negócio aí. O sapato dele está no seu quarto. É. São mensagens, né? Você chega em casa, encontra uma chinela número 49. Epa! 50! Epa! Que danado foi isso? Vamos lá, vem cá. Que sapato é este? Mas que sapato é este? Ah, foi o vizinho que veio consertar o vazamento. E é? É. Aí ele teve que tirar a sandália para consertar o vazamento da torneira que estava pingando. E é? É. Cadê a torneira que ela trocou? Ele jogou fora. Cadê a nova? Não sei. Eita, muita explicação, velho! Olha! É. Ou você chega em casa, encontra um sapato de mulher, número 35, tá? Cheio de florzinha. A mulher vai dizer, homem, que sapato é este? Ah, não, é a vizinha que veio aqui, o gato dela entrou. Aí ela veio pegar o gato. E esse sapato aqui, no banheiro, molhado? É porque ela teve que tirar o sapato para pegar o gato. Aí ela esqueceu o sapato. Ela foi descalça? Foi. Foi. Como é que foi isso? Eu não sei se foi assim. É muita explicação, velho! Tu vai acreditar, não vai? Duvido. Quero ver a mulher acreditar. Eu duvido, 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 duvido. Né? É. O batom na cueca, ainda dá para explicar. Dá? Dá. Encontrei um batom na sua cueca. Qual é a explicação? É que quando você estendeu a cueca, passou uma mulher com batom na boca. E o vento jogou a cueca na boca dela e ficou a marca. Ah, que explicação boa da molestia do cachorro. É uma explicação boa, né? É totalmente confiável, tá? E é totalmente confiável. Vocês têm que acreditar. Ou você acredita ou você vai presa? É? É. Eu vou acreditar, tá? É. Assim, homem, que batom é esse na sua cueca? Sua cueca é amarela e tem um batom vermelho. Que batom é este? Mas que batom é este? Aí você diz, não, é porque você quando estendeu a roupa, assim, lá no trabalho eu me caguei. Olha a explicação. Aí eu lavei a cueca porque eu me caguei. Eu pensei que era um punho e não era. Aí eu estendi lá no quintal do meu trabalho. E fiquei sem cueca, só de calça. Aí, de repente, passou a secretária do chefe. E a secretária do chefe usou um batom vermelho muito grande. Aí ela passou e um vento safado encostou minha cueca na cara dela. Aí ela carimbou a cueca com o batom dela. Quando eu fui vestir, eu disse, meu Deus, o que as pessoas irão pensar? Mas eu sou totalmente confiável. Sim. Ah, aí eu pensei que você não ia ver. Aí você viu. Então, estudando essa explicação, totalmente confiável. Você tem que acreditar, viu? Acredite ou vai presa. Dezessete anos de cadeia. Vigie. Eu acredito. É mesmo? É. Vigie, vigie. Hã? E se você chegasse em casa e encontrasse uma mulher, né? A mulher encontra a sandalinha de outra mulher. Vigie. Não, porque foi a vizinha. E foi. O gato dela entrou na minha casa. Eita, que explicação da moléstia do cachorro. De grande, velho. E é? É. Lembre-se. Isto é totalmente confiável. Epa! Muita explicação, né? É. Uma história comprida da moléstia. Vigie. Ó. Então, o sapato representa o dono do sapato. Tá? É. Aí, onde ele estiver... O que o... Pastor, eu sonhei com o sapato do meu marido no lixo. Olha. Olha esse sonho. Sonhei com o sapato do meu marido no lixo. O que que significa? Desprezo. Alguém tá desprezando ele. Pode ser a própria mulher que tá desprezando ele. Pode ser o pai, a mãe, a família desprezando ele. Sapato no lixo. Do marido. Então, o marido tá sendo desprezado. Aí, eu falei pra ela. Pode ser você mesmo que tá desprezando ele. E pode ser alguém da família. Olha. Olha. Ela fala... Eita. É. Sapato no lixo desprezo. Ó. Gostei. Escreva mesmo. É. Sapato no lixo desprezo. Lavando o sapato. Aí, lá vai. Lavando a sua preparação. É. Sapato fala muito da pessoa. É. Por exemplo, um cara que não gosta de sapato. Eu uso sapato à força. Né? Até pregando. Às vezes, eu tiro o sapato e fico descalço. Pra receber a unção. É o cara que não gosta de nada sufocando ele. É. Entendeu como é a coisa? Ele não tá nem aí se o dedão dele tá bem... Tá com a unha pintada, se não tá. Então, o sapato fala muito. Aquela pessoa que anda com o sapato arrochado, bonitinho, tal, é uma pessoa que se preocupa muito com os outros. É muito formal. Aquele sapato engraxado, direitinho, com a rosinha, é uma pessoa muito metódica e se preocupa muito com os outros. É. É. A pessoa que anda com o sapato chamativo, tipo assim, brilhante, catarro na parede, essas coisas, é uma pessoa que gosta de se amostrar um pouquinho. Ah! Ah! Mas só um pouquinho, só a beira. Ah! É. Sapatos dourados. Aí, ó. Tudo que é dourado e prateado é bom. Né? É. Aí tem sapato, bico quadrado, bico redondo, bico comprido, sem bico. Epa! O sapato fala muito da sua personalidade. E as mulheres adoram sapato. Elas parecem que são centompeia. Centompeia? É, centompeia. As mulheres deveriam ter nascido com mais de cem pés. Vinge! E tome sapato! Você abre o guarda-roupa, os sapatos caem a um montão. E ela diz, eu não tenho sapato para sair. São mais de duzentos sapatos. Eita! É. Mas ela diz, eu não tenho sapato para sair. Estou tão indecisa. E enquanto você toma banho, almoço e janta, ela troca sapato e bota sapato e troca sapato e bota sapato e troca sapato e bota sapato. Aí vai para a festa e volta descalço. A mulher é maravilhosa. Por isso que Deus inventou a mulher. Você vai para uma festa. Aí a mulher toma sapato e troca sapato e bota sapato e tira sapato e bota sapato. E você comendo, ela toma sapato e tira sapato e bota sapato. Eu não tenho sapato. Eu só tenho trezentos e quarenta sapatos. Aí meu pai, torce sapato. Aí troca sapato e bota sapato. E você almoçando, janta, toma banho, lava a bunda. Bora se mora para a festa, mulher? Bora! Aí ela escolhe um, né? Aí vai para a festa toda emperecatada com sapato de um salto de quinze centímetros. Aí quando volta, volta descalça, toda desmantelada com a saia na cabeça. Vixe! Foi só para ir? Foi. Foi só para ir. É ou não é? Diga! Quem é homem e já foi para a festa. Quando a mulher volta e tira os sapatos, tira as meias, levanta a saia, levanta a brusa. Vixe! Volta toda desmantelada, descalça. Mas quando vai, vai no salto alto. É engraçado demais, né? É. Pode olhar, festa de crente, forró, qualquer festa. Você vê a mulher passando. Primeiro, as mulheres não têm frio. Elas só têm frio do umbigo para cima. As mulheres usam shortinho, um negócio assim, bem arrochadinho embaixo. E do umbigo para cima usam casaco quando está fazendo frio. Elas vão para a festa toda emperecatada. Sapatos, salto alto. Sapatos, bico fino. Tal, toda arrumadinha. Cabelo no lugar. Um pente cruzando o cabelo. Cheirosa. Você passa na fila, só mulher, aquele cheiro de mulher. Eita! Aquele cheiro de sovaco gostoso de mulher. Passando. Toma mulher, toma mulher. Só tem mulher mesmo nas festas hoje? É. Toma mulher, toma mulher. Tudo desesperado. Aí se arruma um marido. Vai, mulher, vai com Deus! Pode esperar. Quando for uma hora da manhã, lá vem esse monte de mulher. É uma tuia de mulher. Lá vem uma tuia de mulher. Aí um vem com o sapato na mão. Outra vem com a saia na cabeça. Outra vem com... Tirou a brusa, tirou o casaco. Abriu as brusas. Soltou o cabelo. Mantelou todinha. Vigi! Vigi! É assim mesmo, né? É. Olha. É. Mulher, tu já se arrumou, mulher? É porque eu estou experimentando o sapato, tá? É. Mulher, tu já se arrumou? Estou experimentando o sapato, tá? Hum. É. Mulher, tu já se arrumou? Estou experimentando o sapato, tá? Epa! É. Eu escolhi esse sapato. Com 25 centímetros de alto, eu fico charmosa, não fico? Fico, fico com a bunda muito empinada. Mas bora simbora. É. Quando volta, aí o sapato é na mão, joga o sapato longe. A mulher vem com raiva dos sapatos. Ai, esse cara. Ai, meu pé, como está apertando. E por que veio? É. É. Mas é interessante, né? É. Isso não acontece, não. Isso é fake news, tá? É. Pois é. Pastor, o que significa uma loira pilotando uma moto? Perigo! Perigo! Saiam do meio por suas vidas! Escapem pelas montanhas! Escapem! Gostei desse... Epa! Para terminar, meu amigo, interpretação de sonho. Eu gostei demais desse sonho. Pastor! Ai! O que significa uma loira pilotando uma moto? Perigo! Corram! Corram! Saiam do meio! Abre um trânsito! Finge! Finge! É. Corram por suas vidas! Salvem-se quem puder! Oxi! Significa isso, é? É. Epa! Eu sou casado com uma loira, né? Filho de uma loira. É. Eu sei bem o que é isso, tá? Epa! Pior do que esse sonho de uma loira pilotando uma moto, é uma loira pilotando um carro. Saiam do meio! Saiam! Escapem por suas vidas! Saiam! Vigi! Olha! Ai, ai! Gostei desse sonho demais! Hoje é cada sonho, né? Olha! É! Gostou do sonho da loira pilotando a moto? É! Como era essa loira, hein? Olha! Olha! Olha!